E eu só tenho que fazer uma coisa, só lhes peço uma coisa, é que sou a pressão do resultado, sou a pressão da classificação, sou a pressão da eliminatória, sou a pressão do penalti, seja de dar o seu melhor. Se eles fizerem isso, eu vou chegar aqui, seja qual for o resultado e estamos juntos. Só isso que eu lhes peço, em primeiro para eles mesmos. Em primeiro para eles mesmos. Porque o pior que pode acontecer é eu ficar em segundo para mim mesmo. Chegar a final do jogo e dizer, eu podia ter dado sete e dei cinco. E o resultado, hoje perguntaram-me porquê que eu não vi. Perguntaram-me, professor, você não viu os penaltis? Não, eu lhe fui para baixo, estava a ouvir a minha música e estava a dizer, Deus, hoje, qual seja o resultado, eu vou agradecer e vou seguir o meu caminho. Vou agradecer o resultado que for e vou seguir o meu caminho. Até porque eu lhes disse a eles, antes do jogo, disse, meus amigos, não vos queriam meter esta pressão, mas temos que ganhar hoje. Disse-lhes mesmo, pá, não queriam meter esta pressão, mas hoje temos que ganhar. Fiquem tranquilos, mas tomem lá mais um bocadinho de pressão. E a segunda, aconteça o que acontecer, amanhã vamos estar aqui outra vez para continuar o nosso caminho. E foi isto que eu acabei de dizer. Portanto, essa é uma pressão que nós, mesmo nas nossas vidas, temos que só ter uma coisa na nossa vida. É isso que eu exijo a um livrozinho que é o Pequeno Príncipe. O livro do Pequeno Príncipe, que eu já lhes disse a eles todos, nós na nossa vida devemos ler uma vez por ano. Que diz, a única coisa que eu exijo é o melhor que cada um pode dar.